Fácil não foi, mas... Eu consegui. É um tipo de bloqueto que eu não conhecia. Vou mostrar para vocês aqui melhor. Olha aí. Das antigas, né, gurizada? Que legal, hein? Ali em cima, já está o pegado. Agora está facinho, facinho. E olha só. Uma curiosidade. Você observa a grossura desse reboco aí. Em torno de 4 a 5 centímetros. É muito grosso, né? Para acabar com o pedreiro é bem facinho também. Olha lá. Então esse era o tipo de bloqueto que o pessoal usava antigamente, né? As lovas das antigas. E para minha sorte, como aqui é uma sacada, na verdade é um telhado, né? É o último. Então eles não botaram o concreto por cima. Somente o bloqueto. Esse é um bloqueto estrutural. Olha que bacana isso aí, né? Não conhecia. Bloqueto estrutural. Ele tem duas camadas, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, gurizada, olha aqui, ó. Essa é a famosa pedra palito, tá? Ela tem amarela e mais branquinha. Mais grossa e mais fina. Então, a gente vai revestir com essa aqui, ó. Ó que chique que vai ficar isso aí. Top! Top!